Boa tarde, pessoal. Eu já disse algumas vezes como eu acho muito lindo esse lugar que o Biel mora, porque ele mescla tudo aquilo que, na minha opinião, o ser humano precisa. De um lado, claro, você pode ter uma casa linda, maravilhosa, mas misturando isso, pessoal, a natureza. Porque, querendo ou não, também somos seres desse mundo e também devemos apreciar a natureza. Eu acho que esse é o ponto certo de equilíbrio. Se eu tivesse um dia condição financeira, realmente um lugar que eu gostaria muito de morar seria esse. Porque ele tem a essência do ser humano em si, o seu conforto, que a inteligência humana é capaz de fazer, mas também o seu lado mais primitivo, que realmente é uma coisa linda de se ver, né? Fiquem com o vídeo. É bonito, né? Não colhe a jabuticaba não para ver se sobra alguma. Olha, rapaziada, maçana. Agora tá completa a família. Mano, sem vergonha nenhuma, família. Já foi. Já tão tranquilo, amor. Descarado total. Oiê, gente, ó. Ó o processo, ó. Já abre ali mesmo. Isso aí? Com a mãozinha, ó. Passado. Pegando com a mãozinha, ó. Que engraçado, cara. Jogou fora. Olha, cara. Mano, é uma atrás da outra, véi. Olha o pequenininho, velho. Boa, é uma atrás da outra. Olha, esse come até acabar. E já vai largar, quer ver, ó? Você tá com vários diferentes, cara. Largou, ó. Olha lá. Mano, do céu. Vai travar seu intestino, mano. Você vê que ele não come o caroço, não, você viu? E ele tira com a mãozinha. Com a mãozinha. Olha lá. Vai lançar outra, ó. Procurou.